Em 170 anos, você vê a origem e o desenvolvimento da cidade dentro das ações legislativas. A cidade começa a se organizar e ter a sua legislação, a que todo cidadão tem que seguir, construir e seguir todos os parâmetros de organização através da casa legislativa. O livro do Paulino de Oliveira, você retrata muito bem as atas e as reuniões e a construção da cidade dentro da casa legislativa. E essa aproximação da casa legislativa com a população é o que traz as necessidades aqui no dia a dia. É a população trazendo as suas necessidades e, através dos seus vereadores, a sua representatividade e a mudança daquilo que é necessário para cada cidadão. Legenda Adriana Zanotto